Olá, o ex-forcebolista Luizão, ícone do Sportes Boa Benfica, enfrenta uma fase pessoal difícil após o seu divórcio milionário de Brenda Matar. Durante o processo, o ex-jugador perdeu uma luxuosa mordida em Cascais, avaliada em cerca de 3 milhões de euros, que ficou para a sua ex-esposa. Luizão, que se casou em 2008 e compartilha duas filhas com Brenda, viu-se obrigada a mudar-se para um hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. A separação trouxe desafios, mas hoje capitão do Benfica continua focado nas suas responsabilidades como dirigente do clube. Essa reviravolta na vida pessoal de Luizão contrasta-o com a sua carreira vitoriosa e a sua reputação como um dos maiores ídolos do futebol português. Ao longo da sua trajetória no Benfica, onde atuou por mais de uma década, conquistou títulos importantes e tornou-se uma figura respeitada tanto dentro quanto fora do campo. O divórcio, entretanto, expôs um lado mais vulnerável na sua vida, evidenciando os desafios que surgem mesmo para aqueles que parecem ter uma vida estável e bem-sucedida. A mudar-se sempre para um hotel de luxo, embora temporária, reflete a busca por estabilidade durante esta fase de transição. Luizão, que agora ocupa um papel de destaque na estrutura administrativa do Benfica, continua a lidar com as consequências pessoais do divórcio enquanto mantém o seu compromisso com o clube. A situação destaca a importância de equilibrar as demandas profissionais com as questões pessoais, especialmente quando se está sob os holofotes dos mídia e da opinião pública. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto